De volta com o Espaço Feminino, chefe André Lopes, para dar aquela aquecidinha no nosso coração também, né? Continuar essa aquecida no coração. Vamos então ao nosso risoto de tomate seco. Eu já postei no meu Instagram e no meu Facebook que você ia estar fazendo hoje tomate seco. É, aliás, risoto com tomate seco e manjericão. E manjericão. Vamos. O famoso basílico, né? Como sempre, minha binza plástica está pronta, né, Márcia? Eu fiz o seguinte, eu deixei o arroz arbóreo para mostrar, tá? Aquele meio boleadinho, só que o risoto demora um pouquinho, né? Então, meu tempo é curto, eu já deixei ele pré-cozido, que não seria o ideal, mas fica também muito bom, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho de azeite, manteiga, aquele esquema para não queimar, né? Vamos lá. Dá um cheirinho nesse estúdio agora. Tem um pão que não veio, né? Vamos lá. Celinho, Celinho. Vamos aumentar aqui, ó. No máximo. Você coloca esse azeite com... A manteiga? A manteiga. Sem sal, tá? Para poder... Essa combinação, explica para ela, de repente, a marinheira de primeira viagem? Não, geralmente é para... Eu vou botar a primeira cebola, que ela demora mais, porque tem água, né? Retém água. Picadinha, tá vendo? Que ela some. Porque tem gente que não gosta muito de cebola. Não gosta... Gosta de cebola, mas não gosta de sentir os pedacinhos da cebola. Botei bem... Só para amolecer. O alho eu boto depois, porque o alho ele doura rápido. Eu não quero ele tão dourado hoje. Só quero só para dar um sabor, um perfume. Né? Ó, com esse refogado, você que está hoje com a gente, fazendo aniversário e está curtindo com a gente seu dia, que benção! Olha, nós temos vivido essa semana a direção de Deus para as nossas vidas através de um relacionamento com Ele íntimo e sincero. E nesse relacionamento a gente aprende que Deus é por nós, a gente aprende que Deus está conosco, a gente aprende que Deus vive em nós e é tudo que você precisa para hoje viver esse dia fortalecido nessa graça, nessa palavra revelada do Senhor. Então alimente-se disso, pense nisso, medite nisso e a pérola para o seu aniversário é a mesma da nossa oração. Veja aí no vídeo. Em verdes pastos o Senhor vai fazer você repousar e vai te conduzir em águas tranquilas, vai te restaurar o vigor e vai te guiar por veredas de justiça, por amor do nome Dele. É o Salmo 23, os versículos 2 e 3. Felicidade! Márcia, eu não falei, né? Eu preciso de uma base, eu sempre vou precisar para fazer o risoto, uma base de um caldo. Tá. Que é onde você vai adicionando o caldo, mexendo para que os grãos cozinhem uniformemente. Tá? Isso é a base do caldo. Vamos lá. Bom, aqui eu já deixei pré-cozido. Mas o ideal é que coloque assim, cru, tá? E sem, como fala, sem lavar. Porque esse é o arroz arbóreo, o verdadeiro para risoto. Mas por que você fala sem lavar, Andréia? Explica pra gente. Porque ele tem uma goma, que é o que vai parecer que é a goma do risoto. Parece que tem gente que pergunta assim, ah, você coloca creme de leite? Não. Aqui eu vou adicionar o vinho, é opcional, tá? Vinho seco, branco. Porque se fosse de carne, poderia ser um vinho tinto, tá? Se fosse uma carne escura, poderia ser um vinho tinto. Tá? E o vai também, evapora, né? Ele evapora, é volátil. Bebida, geralmente assim, quando vai em cozinha, não tem problema nenhum, porque evapora. Não faz assim. Pelo contrário, você dá um sabor, né? E uma outra sugestão também, que eu vou deixar pra vocês, é você pode fazer também com outro... Não precisa ser exatamente o arroz arbóreo, né? Que é um pouquinho mais caro. Mas você faz com aquele parborizado, que ele é um grãozinho durinho. E aí você pode fazer de legumes. Aí sim, você adiciona o creme de leite, entendeu? Em casa, assim, dá um bom resultado também. É só manter o sabor, né? O tomate, eu optei por colocá-lo por último, porque... Tomate seco, né? Vai botar por último, então? Vou, vou botar por último, senão ele vai... Vai perder a beleza dele. Vai ficar... Já cortei ele. Tá vendo os grãozinhos? E aí ele vai incorporando, Márcia? E você vai colocando água aos poucos. Vou colocando caldo aos poucos. Não é água, é caldo, tá? É o caldo, ó, meu Deus. Porque ele... Ó, repara que ele vai secando. Você vai mexendo. Isso. E ele vai secando. E os grãozinhos vão cozinhando. Ele é demorado. Você fazer uma quantidade grande, ele é demorado. Por isso que eu deixei pré-cozido, né? Chefe Andréia Lopes hoje com a gente no Espaço Feminino. Você tem um contato pra deixar pro pessoal? Tem sim, Márcia. Aparece no vídeo, não? Aparece, é claro que aparece lá. É, Andréia Lopes, é, 97... 14... 24. 63. 71, 24, 63, 97. Só tá ao contrário. Não, é porque hoje tem que adicionar o 9. Ah, sim. Desculpa. Entendeu? É verdade. Aqui no Rio, o telefone mudou. Até esqueci, gente. Tem que adicionar o 9. É uma dica aí pra vocês. Foi no domingo. Então, foi no domingo. Aí tem que colocar o 9 na frente. O telefone, na realidade, é 7124. É, 7124. 63, 97. Mas agora tem que colocar. É, 97124, 63, 97. É, tá vendo essa produção do Espaço Feminino? 3. Nossa, é cultura, né? Olha, o quê? Altamente. Altamente. E aí o 35477856. Contato da chefe, Andréa. E tem o e-mail também, né? Tem chefe.alm.gmail.com. Legal. Tá? Andréa, a cartelinha, enquanto a gente tá nessa elaboração aí do caldo com o arroz. Ah lá. Vou até abaixar aqui. Vamos lá. É, 100 gramas de tomate seco. Uma xícara de arroz arbóreo. Pro risoto. É, pode deixar. Meia cebola ralada, um dente de alho bem picadinho, 50 gramas de manteiga, parmesão ralado a gosto. Uma base, que é um caldo, no caso, um caldo de legumes, um caldo de frango, enfim. Um fio de azeite, um cálice de vinho branco seco. É fundamental que seja seco, senão atrapalha as funções do prato, né? Fica meio adocicado. Pimenta do reino e sal a gosto. Tá? Tá bom. Meu risoto tá quase pronto. Tem quanto tempo, Marcia? Aí. Você tá defendendo? Hã? Não sei. É contigo. Bom, vamos lá. Não, mas fica tranquilo, Ana. Pastor Júlio tá aqui com a gente. Pastor Júlio César e Gisele de Mene. Nós estávamos ouvindo uma amiga no ar falando dessa questão da dificuldade de retomar o seu casamento. E, pastor, e Gisele, é muito interessante a gente perceber aqueles dois princípios, aquelas duas chaves que vocês colocaram no início. A fé, que Deus pode fazer algo, não é? E uma atitude. O querer. E o querer como atitude, né? Sempre sabendo. Mais do que só querer em termos de desejo. Ficar só na mente. Isso. Mais do que só querer em termos de desejo. Esse querer no sentido de eu vou me movimentar, eu vou me implicar pra que algo aconteça. Dar o primeiro passo querendo, querendo já e procurando, né? E ela tem feito terapia. Isso é interessante mesmo, que às vezes a gente vê alguns casais e eles não procuram, né? É triste porque quando a situação já desgringola de vez, em várias situações, é que as pessoas vão procurar, né? Pra Deus nada é impossível. Realmente nada é impossível. Mas se a gente tiver uma manutenção, se a gente lá no início começar a tapar as brechas dos nossos muros, né? A gente vai ter um resultado muito maior de felicidade, porque não é pra gente viver infeliz. O casamento é uma construção de felicidade. A gente precisa estar querendo estar ali, se sentindo bem, indo pra casa feliz. Pessoas não querem voltar pra casa, não é, Julio? A gente ouve, olha, minha casa não tem paz, eu não sou feliz. Olha, o outro chega do trabalho, o ambiente já ficou pesado. Não existe isso, né? É uma cumplicidade, um amor, né? Eu vejo, sabe, assim, gente, que essa atitude que o pastor Júlio coloca, a Gisele coloca, você crer, já com posicionamento, né? Já tendo um posicionamento, eu creio que Deus vai fazer o que tem que fazer. E eu não vou apenas desejar, eu vou me movimentar pra cooperar com ele. Esse movimento, pastor, de, olha, se tiver que amar, considerar, compreender, acolher, porque hostilidade gera hostilidade, né? A agressão já era agressão. Mas se a gente quebrar isso aí, um coração disposto em amor e amor de Deus. É, fazer uma leitura fiel da realidade, né? É fundamental. Trazer o Espírito Santo, né? Pro casamento. O chefe Andréa tá colocando aqui a questão que o pastor Júlio falou, a falta desse amor próprio, né? Né, Andréa? É que se eu não me amo, como eu vou esperar que alguém me ame? E como é que eu vou esperar que alguém me ame se eu mesmo não me amo? Então é muito complicado. Bom, você vê que o tomate dá uma cor, né? O risoto tá quase pronto. Eu gosto dele meio molhadinho. Ah, mas tem que ser. Né? Isso. Senão ele fica seco. E você bem falou, Andréa, aquela gominha do... Do que parece que ainda vai ficar mais, porque assim, aqui eu vou finalizar com a manteiga e o parmesão, tá? Tá vendo? Ele parece que leva creme de leite. A gente pode terminar no outro bloco, então? Dá tempo ou dá? Dá agora? Então vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, então. Prefiro agora, até porque o risoto, ele muda, né? Bom, o arroz já tá cozido. Vou finalizar com a manteiga pra dar um brilho. Eu preciso só do prato. Qual prato? Esse. Isso. Muito bem. A manteiga e o parmesão, que ele... O parmesão faz o quê? Ele vai dar a ligazinha, tá? Só isso. Eu vou deixar assim, botar pouco, aí bota gosto, né? Hum, gente. Pode deixar ele de massa, por favor. Pensei que você quisesse só parar, tá bom? É assim, né? Deixei ele pré-cozido. Imagina que eu vá fazer um evento de duas mil pessoas, então não dá pra fazer esse arroz, que é maravilhoso, tá? Você pode fazer de bacalhau. A opção é que tem... De cordeiro também é maravilhoso. Aí o cordeiro você já usa o vinho tinto, porque a carne escura... O cordeiro tem um gosto forte, né? Tem, mas a ideia é que você deixe ele marinado uns dois, três dias, pra ele perder. Andréia, a gente vai precisar ir para... Vamos lá? Acabei. Vamos! Vamos colocar aqui? Olha aí, ó. Finalizando o prato. Manjericão, pra dar uma cor, né? Vermelho e verde. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizando com esse take aqui e chamando a rinodê. Olha que lindo. Lindo, lindo. Esses dias eu fiz, mas não achei um arroz... E detalhe, você colocou, não mexe. Deixa ele cair, tá? Não é aquela coisa assim, ah, vou arrumar o pratinho. Não. É risoto, gente. É risoto, gente. Ele cai. Beleza. Tá? Renodei agora. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07. Torne-se um consultor rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É no final desse bloco que a gente ouve o CD da Gisele de Mene, Meu Pastor, a música Meu Pastor. É assim que a gente encerra. Eita, nosso Deus é lindo. Agora, Pastor Júlio César e Gisele de Mene, vocês têm uma igreja que é abençoadora, é grande bênção na vida das pessoas. Fala o endereço, dias de culto, para o pessoal estar indo lá, recebendo uma palavra de fato do Pai. Amém. Amém. E, em especial, a você, Elisa. Isso. Eu quero muito poder abraçá-la, conhecê-la pessoalmente. Nós estamos ali no centro da Taquara, na rua Atituba, 259, quinta-feira, 20h30, domingo, 10h30 e 19h30. E a escola dominical é uma bênção, né? É uma bênção, graças a Deus. Começa 10h30. 10h30. O endereço de novo, Pastor? Atituba, 259, Igreja Batista Central de Jacarepaguá. Não tem errado, número 259. Não é isso? Tranquilo. Não tem errado. Olha, a chefe Andréa disse que o nosso risoto, você tem que só colocar, finalizar o manjericão no final, né, Andréa? É, no caso, ele oxida. É, ele oxida, ele escurece. Gente, obrigada mesmo, Andréa, Gisele, Pastor Júlio, você de casa. Obrigada, Lúcia. Grande bênção tê-los aqui. Beijo no coração. Fica com Jesus e nunca pare de crer. Paz. Meu Deus, eu estou aqui, meu pastor, tu és, nada faltará, nada faltará, meu pastor, tu és. Nada faltará, meu pastor, tu és.